Salve, querido filme distante, tranquilo! Quero trocar uma ideia com vocês sobre registros em vídeo, em áudio, que a gente possa ter e deve ter com os nossos familiares, com as pessoas que têm histórias relacionadas às nossas famílias. Por que isso? Porque, segundo um escritor que eu postei tempos atrás no Instagram, ele fala assim, a gente tem uma memória péssima e a gente sequer se envergonha disso. Porque a gente não tem o hábito de ficar relembrando as coisas que a gente viveu, parar pra fazer isso, parar pra relembrar as nossas histórias, quanto mais as histórias dos nossos antepassados. Por isso que a gente faz esse trabalho dentro da genealogia, desse resgate das nossas histórias, das histórias dos nossos familiares e as experiências que eles tiveram. Mas para pra pensar um pouquinho, assim. Quantas conversas de histórias da sua família você já teve desde que você começou a sua pesquisa? Quantas pessoas você já conversou que te contaram histórias, muitas vezes histórias que batiam, muitas vezes histórias que divergiam? E quantas delas você não lembra? Você lembra que você conversou com determinada pessoa, mas você não tem uma lembrança dos pontos ou de determinados aspectos, detalhes daquela conversa. Por quê? Porque aquela conversa não foi registrada, não foi gravada. Eu, muitas conversas que eu tive no começo da pesquisa, eu não tinha esse hábito. E nem tinha aonde gravar na época. Não tinha celular pra fazer isso, né? Então, muitas coisas eu não tenho registrado. Eu lembro que eu conversei com determinada pessoa. Putz, eu conversei com ela. Mas eu não consigo lembrar, assim, exatamente os pontos que a pessoa falou. Só uma coisa meio geral, assim, que fica meio que marcado. Mas só isso. Enquanto outras pessoas, depois que eu criei um hábito de gravar as conversas, então eu tô conversando com alguém relacionado à minha família, que tá contando uma história, deixa o celular ali do ladinho, gravando a história, toda aquela conversa, todo aquele entusiasmo de contar aquelas histórias, debates que acontecem. Às vezes a pessoa sabe o que tá gravando, às vezes a pessoa nem faz ideia de que tá gravando. Por exemplo, minha mãe, normalmente, quando eu tô conversando alguma coisa relacionada à família, tá ali o celular gravando. Ela sabe disso, né? Por quê? Porque depois eu posso ouvir de novo aquela conversa e prestar atenção em coisas que eu não conseguia lembrar. Não conseguia memorizar naquela hora. Por exemplo, esses dias eu tava conversando com a minha mãe e ela tava falando de um sobrenome lá. No momento, agora, eu não lembro. Mas eu sei o que eu tenho gravado. Ou seja, se eu pegar aquele áudio, eu posso relembrar aquele sobrenome que ela citou. Que é o que eu vou fazer, né? E eu posso juntar histórias de pessoas que disseram versões sobre o mesmo fato. Então, sobre a minha bisavó indígena, que muitas vezes eu comento aqui no canal. Eu tenho diversas pessoas em áudio registrado isso que falaram sobre ela. E o que eu fiz? Eu fui escutando todas essas pessoas, depois da conversa, obviamente, né? Eu fui escutando o áudio que eu tenho dessas pessoas e fui transcrevendo tudo que falava sobre essa pessoa, sobre essa minha bisavó. Então, eu tenho lá um arquivo com todas as falas de cada pessoa relacionada a essa minha bisavó. Então, eu consigo montar um panorama geral de determinada pessoa através dos áudios. Que na hora que eu tô conversando com as pessoas, eu não vou ficar anotando como se fosse uma coisa tão formal, né? Afinal de contas, é uma conversa, né? Não é uma entrevista, aquela coisa. Nossa, não, a gente tá conversando. E ali, naquele momento da conversa, muitas vezes, a gente ouve alguma coisa, mas a gente tá pensando num outro fato que foi falado anteriormente. Então, a gente escuta aquilo, tipo, passa batido e a gente nem lembra depois o que a gente ouviu. Isso já aconteceu muitas vezes. Eu tô escutando um áudio e eu... Meu Deus, a pessoa falou isso? Nossa, onde... Aí você volta um pouquinho o áudio, eu já fiz isso, volta um pouquinho o áudio e aí a pessoa comentou outra coisa antes e eu sei que naquele momento que a pessoa falou determinada coisa que eu não tinha escutado na hora, eu tava pensando sobre o que ela tava falando anteriormente. Eu já verifiquei isso na prática. É muito engraçado quando isso acontece. Então, isso é fato. A gente tá, às vezes, prestando atenção numa coisa que já aconteceu e perde detalhes importantes ali pra frente. Por isso, o áudio, de tá registrado isso em áudio... Pode ser em vídeo, mas eu acho que o vídeo você... Poderia ser algo mais formal nesse caso, tipo, estou gravando pra ter um documentário ou um registro... Mas não é toda conversa que você vai fazer isso em vídeo. Eu acho que fica uma coisa meio pesada e às vezes a pessoa pode não se sentir tão confortável. Quando o celular tá ali no cantinho, bem tranquilo. E um ponto importante dessas conversas em áudio é depois a gente poder achar tempo pra transcrever essas conversas. Por quê? Porque depois a gente vai ter que ficar caçando no áudio. Pô, às vezes tem uma conversa lá de duas horas. Ou a gente ouve o áudio inteiro ou a gente vai ter que ficar caçando determinada parte que a gente quer. Então a gente faz uma transcrição desse áudio. Lógico que é algo que demora realmente. Mas faz a transcrição desse áudio e aí você faz uma busca pelo termo que você tá procurando. É muito mais rápido pra você depois encontrar algo pra poder, sei lá, se você estiver escrevendo um livro, pra você utilizar. É muito melhor. Tenha esse hábito de gravar as conversas. Qualquer aplicativo de gravação do celular funciona muito bem. As minhas gravações hoje em dia são boas do celular. Não vai ter uma gravação... É que nem antigamente tinha gravação com chiado, meio ruim assim. Não, não. Isso é tranquilo. Então faça esse tipo de gravação que funciona muito bem pra pesquisa e é um arcevo riquíssimo. Porque você vai ter a própria pessoa contando ou história dela, ou história, sei lá, de um avô dela, de um bisavô dela, que ela já ouviu. Então isso é fantástico. Não pela sua memória, pela sua versão, mas pela memória, pelas lembranças de pessoas mais antigas que você. Beleza? Grande abraço!